O Corpo de Bombeiros de Vilhena foi acionado para atender uma mulher em trabalho de parto. Ao chegar no local indicado, a equipe encontrou a mãe já com o bebê recém-nascido no colo. De acordo com os bombeiros, a mulher estava acompanhada apenas de outro filho, de 8 anos. O marido dela trabalha em um sítio e não estava presente no momento do chamado. A equipe de socorro realizou todos os procedimentos necessários, como cortar o cordão umbilical da criança e encaminhou as pacientes até o Hospital Regional de Vilhena. O hospital, até o momento, não divulgou o atual estado de saúde da mãe ou da criança. Um caso semelhante aconteceu na mesma cidade, há quase 6 anos. Uma adolescente de 14 anos que estava grávida de 5 meses entrou em trabalho de parto e deu à luz em casa antes da chegada dos bombeiros. O bebê chegou a ser internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI, mas era muito prematuro e acabou falecendo por insuficiência pulmonar. Um caso semelhante de 4 meses entrou em casa.